Meu nome é Raiver Seidon, um humilde pesquisador que trabalha para o serviço secreto do governo. Fiquei maravilhado ao descobrir que eu seria o condutor do mais novo projeto da SSG, e os testes começarão a partir da semana que vem, no subsolo, na Câmara de Experimentos Humanos SF-23. Seu objetivo é desenvolver um método inovador e chocante de tortura que seja projetado para desencorajar potenciais membros do governo, atrair o patriotismo e como punição para os inimigos do Estado que foram capturados dentro ou fora do país, tendo como alvo líderes parlamentares. Ao longo do projeto, documentarei cada detalhe deste relatório escrito junto com um vídeo para acompanhar os resultados de cada experimento. Depois que o projeto estiver formalmente terminado, terei uma conclusão para o teste com base nas evidências coletadas. Mais uma vez, agradeço aos meus superiores por me permitirem ser pioneiros nesse projeto que, sem dúvida, beneficiará o serviço secreto enquanto existir. Raiver Seidon, biólogo humano, pesquisador qualificado, SG64. Essa é a declaração de abertura do meu relatório. Agora, eu não ocupo de pensar que sou algum tipo de gênio do mal insano, mas não sou nenhum tipo de Frankenstein que você viu em filmes. Na verdade, até admito que sou um homem emocionalmente instável e tenho me escondido atrás de uma máscara desde que entrei para o serviço. Estou trabalhando para a SSG, uma organização governamental criminosa, e estou trabalhando lá há um bom tempo. A sede está situada no subsolo de uma ilha, e é como uma máfia menos conhecida, e trouxe um punhado de problemas para mim, como para os cidadãos do país. Sem falar de traumas emocionais que carrego. Mas não pude resistir à tentação de um bom pagamento pelo resto da minha vida, e no final de dois anos de serviço, assinei um contrato inequebrável. Depois de mais dois anos no cargo, comecei a acreditar que qualquer um fosse manso ou agressivo, poderia ser condicionado a um estado mental em que não sentiam quase nenhuma empatia por ninguém. O cérebro humano precisa de condicionamento para manter seus censures de empatia atualizados. Então, quanto você menos usa, menos estará disposto a sentir pena de pessoas aleatórias, certo? Eu percebi que não era tão simples assim, e infelizmente, percebi tarde demais. Tome minha palavra disso. Se você é um ser humano normal e saudável, nunca tente se encaixar com psicopatas. Isso porque há uma diferença entre quem tenta parecer psicopata e os psicopatas reais. O que estou tentando dizer é que você nunca saberá o que há dentro de uma mente psicopata se você não nasceu sozinho. Qualquer um que tente acreditar de outra forma, em última análise, se tornará apenas um paranoico. Parte 1 – 9 horas da manhã Era hora de conhecer as infelizes vítimas. Havia 13 presos que tinham sido trazidos de uma prisão na mesma ilha. O objetivo de ver as cobaias antes de começar os testes era estimar suas medidas. Mas ainda era bom conhecê-las antes de enviá-las para a morte das formas mais dolorosas e imagináveis. Havia duas mulheres e 11 homens. Enquanto escrevia descrições no meu bloco de notas, um dos grandes homens tentou me atacar. Embora ele pudesse ir mais longe do que as barras de metal de sua cela permitiriam, a súbita explosão ainda me fez pular. Fiz uma anotação mental para pedir restrições extras para esse cara. Coloquei minha prancheta de lado e decidi falar com eles. Alguns me xingavam das piores frases. A maioria deles era melhor do que eu imaginava. O que era assustador. Especialmente a senhora de meia-idade, que havia envenenado o marido e me oferecido uma massagem nos pés. Perguntei a todos eles quais crimes eles haviam cometido e se estavam com medo. Algumas respostas notáveis incluíam coisas feitas com animais e com minha mãe. A visão de um adolescente em uma das celas despertou o meu interesse. Eu nunca tinha visto um detento tão jovem chegar aqui para fazer testes antes e me perguntei qual crime ele havia cometido. Perguntei-lhe se ele estava com medo do seu destino que se aproximava e ele respondeu, Estou com menos medo do que você, doutor. Estou triste em dizer que ele provavelmente estava dizendo a verdade. Um sorriso fino e largo se espalhou pelo rosto dele enquanto ele viu minha expressão mudar. Não sei porquê, mas de repente me senti um pouco enjoado. Me convenci de que ele estava brefando e fui embora rapidamente. Uma jovem loira se recusou a falar comigo a princípio. Ela sentou no canto da última cela, soluçando continuamente. Imaginei que ela tivesse vinte e poucos anos. Eu perguntei por que ela estava chorando e ela tentou o seu melhor para me convencer de que ela tinha sido falsamente acusada de assassinar sua irmã. Eles não mentem quando dizem que os mais inocentes são sempre os mais espertos. 13 horas Eu decidi não almoçar por razões que tenho certeza que você vai entender. Meu coração estava batendo rápido, mas eu fiz o meu melhor para esconder minha ansiedade. Então, chamei o primeiro para o teste. Pedi aos meus cientistas que montassem a câmera e outros monitores enquanto eu preparava um instrumento da morte. Originalmente, eu não sabia como nomeá-lo, mas meu pequeno cientista careca sugeriu Asas de Anjo, que descrevia muito bem o equipamento. Eu escolhi o cara de aparência machista que tentou me atacar primeiro. Quando ele entrou, eu esperava pelo menos uma arrogança e um olhar psicótico. Mas não. Eu podia ver seus olhos. O cara estava mais apavorado do que jamais estiver em toda sua vida. A cinta o prendia na longa armação de metal em forma de caixa. Ele estava envolto no que parecia ser uma gaiola vazia, sem barras extras no meio e duas barras de ferro suspensas que se encontram na linha de seu corpo. Presos à parte de baixo, haviam muitos espigões de ferros pequenos e afiados, suspensos sobre seu peito. Um guarda com um casaco de couro acenou para mim. E sem aviso, apertei um botão que de repente baixou duas barras de ferro, mergulhando os espetos no meio de seu peito e do abdômen. Ele gritou e encerrou os punhos quando o sangue começou a escorrer. Depois, virou a cabeça para olhar para mim. Eu levantei minhas sobrancelhas. Eu só vou começar quando você estiver pronto. Lembre-se, quanto mais você esperar, mais vai doer. Eu lembrei. Ele respirou pesadamente. Depois, virou a cabeça para trás para olhar seu corpo ensanguentado. Ele estremeceu e desviou o olhar novamente. O que você vai fazer comigo? Ele gritou. Está vendo essas barras? Eu apontei. Elas vão se mover em direções opostas, até que você seja partido em dois. Ele levou um momento para digerir o pensamento. Você pode segurar minha mão? Ele implorou como uma criança pequena. Eu não esperava ouvir isso de um cara grande como ele e quase me divertir com isso. Não, eu respondi diretamente. Você tem medo que eu quebre seus ossos? Posso começar agora? Então não conte a minha família como eu morri. Eu não quero que eles saibam o que aconteceu comigo. Com certeza não iremos contar nada à sua família. Felicidades com seu programa doentio. Ele ofegou baixinho e depois fechou os olhos. Foda-se esse mundo idiota! Apenas acabe logo com isso! Os cientistas sentaram-se à minha frente, segurando suas canetas sobre os blocos de anotações, observando com os olhos arregalados como lobos famintos encarando a presa. Simultaneamente, pressionei o botão que iniciou o temporizador e liguei o interruptor que iniciou sua aprovação, preparando-me para os gritos. As duas barras de metal, incrivelmente devagar, começaram a puxar sua pele. Ele fez uma careta de olhos fechado durante os primeiros segundos. Tentou se segurar durante o maior tempo que pôde. Mas quando a linha verde no monitor subiu, suas pálpebras se abriram e ele soltou um grito de gelar o sangue. Perto da marca de três minutos, foi quando seus órgãos começaram a ficar expostos e eu tive que pausar a máquina temporariamente, já que ele estava perto de desmaiar. Congelei ele naquele estado por dois minutos, antes de reiniciar a máquina. Ele estava cansado demais para gritar ao final de dez minutos de tortura, onde seus órgãos estavam completamente expostos. Mas não foi até que eles começaram a deslizar para fora de seu corpo que eu comecei a me encolher. Lembrei-me de que ele ainda estava vivo e consciente enquanto tudo isso acontecia. De repente, tive uma vontade súbita de vomitar. Eu sabia que precisava manter o foco e observar os gráficos caso ele morresse. Minha mente vagava por outro lugar, embora ele fosse apenas um criminoso, ele tinha uma família e pessoas que provavelmente se importavam com ele. E se eles soubessem que eu era o único responsável por fazer isso com ele. Eu também tinha uma família, e como se é de se esperar, eles não sabem a verdade sobre minha profissão. O que eles pensariam? Ele estava morrendo de algo que eu criei. Eu nunca pensei sobre isso antes, para ser sincero. Me machucou por dentro quando pensei nisso. Eu disse a mim mesmo que a família dele não estava aqui. Eles nunca saberiam disso. Nunca saberiam o que eu fiz. Eles provavelmente não gostavam dele de qualquer maneira. Não posso fuder com o experimento. Basta continuar meu trabalho. Caminhei para o outro lado onde nenhum dos cientistas e nenhuma câmera poderia me ver. Fingindo analisar o gráfico de respiração com mais detalhes. Lá, segurei a mão dele. Escorregadia de sangue que escorreu por ela. Ele virou a cabeça para mim por um segundo. Pensei que veria alguma reação de surpresa em seus olhos. Eu rezei para que ele não passasse seus últimos segundas de vida me amaldiçoando. Então, sua pele se partiu dele a partir de um dos lados e pendeu das garras de ferro. Ele continuou a respirar pesadamente por alguns momentos antes de morrer e a máquina à minha frente emite um ruído agudo e contínuo de morte. Engolindo seco, eu soltei a mão e esperei enquanto seus órgãos deslizavam para fora dele. Um por um até o chão. O cronômetro mostrava a duração desde o início da tortura. 15 minutos e 35 segundos. Uma das cientistas parou a máquina. 15 minutos e 35 segundos. O que achou? Eu perguntei. Ela olhou para a prancheta. A pele se rasgou, mas permaneceu intacta. O que foi bom, já que era uma das prioridades para esse dispositivo. Ele foi sofrendo em uma taxa constante também. No entanto, continuou o outro cientista careca. O tempo que ele permaneceu vivo foi menos do que eu esperado, a um minuto e meio. Além disso, se você redesenhar o modelo, sugerimos algum tipo de aparelho que mantenha os órgãos dentro do corpo. Isso pode prolongar o tempo de sofrimento e de morte. Suas vozes eram calmas e firmes enquanto falavam. Eu olhei nos olhos deles. Frios, robóticos e sem piscar. Eu me perguntei se eles já foram simpáticos a alguém ou se estavam usando máscara para esse serviço como eu. Certo, eu estava pensando nisso também. Irei levar isso em conta no meu relatório. Parte 2 No dia seguinte, às 16 horas Meu chefe, Hellman, sorriu o tempo todo enquanto assistia o vídeo do experimento do dia anterior, ocasionalmente emitindo ruídos simpáticos como OU! UU! Essas pessoas não eram humanas. Ou isso, ou eram muito mais resistentes do que eu pensava. Era a hora do segundo instrumento de tortura. Este foi menos original do que o primeiro, no sentido de que as coisas semelhantes foram tentadas antes, mas era a ideia do chefe, não minha. Aparentemente, foi também esse que manteve a vítima viva e sofrendo por mais tempo. Eu pedi para a segurança me trazer um cobaia aleatório para o teste. Ela foi arrastada para a câmera de experimentos, gritando e implorando. Era a moça de cabelo loiro. Ela gritava que não tinha feito nada e de que ela era inocente. Mas eu não estava acreditando em nada disso. Eu sinalizei para a segurança prendê-la nos confinamentos. Eu tinha a sensação de que ela não ia me dizer quando eu podia matá-la. Então, eu não me preocupei em avisá-la. Lentamente, peguei uma seringa em um pequeno pote cheio de líquido amarelo azulado. Fechei a caixa e, em seguida, retirei a tampa do frasco, sugando uma seringa cheia do conteúdo. Não, por favor, não faça isso comigo. Eu andei mais perto, tentando manter uma expressão de poker face, mostrando que estava determinado e desinteressado. Ela continuou a soluçar e ofegar. Eu não era a única pessoa lá. Ela sussurrou enquanto balançava a cabeça freneticamente. Eu sei quem a matou, não fui eu, não faça isso. Eu posicionei a seringa acima de sua clavícula e mergulhei em seu pescoço. Ela se mexia mais, então tive que segurar a agulha para evitar que ela quebrasse. Enquanto o fluido entrou em sua pele, seu pescoço começou a ficar levemente azul e suas veias incharam. Ela ofegou em agonia, então corri para o meu notebook e iniciei o timer. Segundo as previsões, ela deveria morrer em três dias a partir daquele momento. Mantenha a cabeça dela presa à parede, eu disse à cientista. Quando a cor do pescoço dela normalizar, você pode sair. Eu vou comer alguma coisa. Ela gritou quando eu estava prestes a sair pela porta. Eu me virei com os olhos bem abertos. Eu odiava quando essas cobaias me chamavam pelo nome. Você é uma pessoa jovem e inteligente. Você tem muito o que viver. Por que se tornou um assassino? Assassino? Eu não era um assassino. Meu trabalho era matar assassinos. Isso não conta como assassinato, conta? Quem era ela para me julgar? Algo despertou dentro de mim e de repente me senti febril como se meu cérebro estivesse superaquecido. Eu poderia te perguntar a mesma coisa. Eu disse, esquecendo momentaneamente de que ela não era um cara. Bom, eu realmente não sou. Você tem que acreditar em mim. Eu finalmente fui pegar meu almoço. Foi um dia difícil. Quando eu troquei de roupa e saí do subsolo após duas horas de verificação de segurança, um pensamento passou pela minha cabeça. Como eu poderia ter tanta certeza que aquela mulher era culpada do assassinato da sua irmã? Era a fé no sistema de justiça? Provavelmente. Claro. Não importava se ela era culpada ou não. Ela iria morrer de qualquer forma. Mas parecia que eu precisava de algum tipo de prova. Ou seria desconfortável viver com a possibilidade de ter matado um inocente pelo resto da minha vida. 19 horas. Apenas mais uma hora de relatório escrito. E então eu poderia ir para casa. Meus olhos estavam começando a ver em dobro de cansaço. Mas depois ainda haveria verificações de segurança novamente. Eu tinha que manter meu perfil trabalhando muito devagar para o serviço secreto. E isso significava ter apenas duas horas de descanso. Um alarme suou e eu saí do meu cubículo para dar uma olhada no que estava acontecendo. Os agentes secretos corriam no corredor como ratos da peste negra em direção ao corredor à esquerda. Então, os segui. Aconteceu que Hellman estava procurando por mim. Ele me levou até as celas nas quais as cobaias de teste estavam sendo mantidas. E os vi amarrados com muitas forças na parede. Muito parecido com a dâmara na câmera de experimento. Duas celas. Que percebi pertencerem a mulher de meia idade e ao careca estavam vazias. Perguntei ao meu chefe o que estava acontecendo. E ele explicou. Que um dos caras que monitoravam as câmeras de segurança não estava prestando atenção. O que permitiu que dois sujeitos cometessem suicídio batendo a cabeça contra a parede repetidamente. Parte 3 No dia seguinte, às 16 horas. Eu verifiquei a dama, ainda presa à câmera, antes de começar o teste na minha próxima vítima. Sem surpresa. Ela parou de resistir e seu corpo ficou quase sem vida. Seu corpo todo estava branco. Exceto pelo rosto que tinha um tom azulado. Suor ainda pingava de sua testa. Então, dei-lhe um pouco de água. Em seguida, examinei os gráficos comparando-os com os produzidos pela primeira cobaia de teste. Os receptores de dor detectaram níveis de traumas ligeiramente inferiores ao do primeiro. Mas, tendiam a aumentar à medida que a vítima se aproximava da morte. A segurança trouxe um homem velho com a coluna mais torta que eu já vi. E eles me olhavam como se perguntassem se esse cara era adequado ou não. Ele serve. Pode prendê-lo. Eu ajustei meus óculos e coloquei minhas luvas de proteção. A cobaia não falava nada. Apenas olhava em volta. Eu esperava que já estivesse me acostumando com o projeto, já que ele era o terceiro. Mas, quando eu o imaginei chorando de dor, senti a inevitável sensação do medo voltar. Isso estava me incomodando agora. Ele se sentou em uma cadeira de metal com uma base circular. Ao contrário dos outros, seus olhos não me diziam nada. Ele parecia um homem cansado de viver. A cadeira foi pregada firmemente na parede atrás dele e presa ao chão da cadeira de segurança extra. Seus membros estavam trancados no lugar. Seus braços estavam esticados de forma de T através da parede. E suas pernas estavam presas às pernas da cadeira. Então, sua cabeça foi amarrada em um sólido dispositivo quadrado com uma estrutura de ferro e os cientistas usaram dois minúsculos grampos de metal para pregar e manter suas pálpebras abertas. Usando mais braçadeiras de metal, o dispositivo posicionou um bloco curvo de ácido verde a apenas um milímetro na frente de seus olhos abertos. Uma grande caixa de vidro foi colocada em sua cabeça. Quando você estiver pronto. Não houve hesitação nem por um segundo. Estou pronto. Eu puxei uma alavanca e o dispositivo moveu o bloco de ácido para que ele fosse pressionado contra seus olhos. Ele gritou e eu rapidamente apertei um interruptor acima da minha cabeça que o primeiro selou a caixa de vidro de modo que ele ficasse hermética. Então, ativou um aquecedor que indicava uma temperatura de cerca de 50 graus Celsius. Quando o ácido derreteu, queimou os olhos e a pele. A linha verde disparou instantaneamente e o dispositivo sacudiu enquanto ele tentava se mover. Uma hora depois, não havia mais nada a não ser por manchas vermelhas e verdes. Seu rosto estava rosa e a pele de suas bochechas e testas estavam queimadas, cruas e roxas. Ele gemia constantemente. Eu não pude resistir a fechar meus olhos por um tempo porque eu não queria mais olhar. Haviam câmeras e observadores em todos os lugares fazendo isso por mim. Então, eu não tinha que fazer isso de qualquer forma. Certamente, eu poderia me dar um pouco de conforto, dizendo que ele merecia tudo aquilo. Eu respirei fundo. Em seguida, abri meus olhos novamente e voltei para meus cientistas. Acabamos aqui. O ácido derreteu completamente. Uma hora e três minutos. Apertei o último botão e uma lâmina cortou sua cabeça completamente. Parte 4 Eu me sentei em minha mesa digitando. De repente, me virei na cadeira. Não havia nada atrás de mim, então fechei a porta e continuei escrevendo o relatório. Eu tinha planejado fazer o upload do último experimento com seu relatório, como eu costumava fazer. No entanto, eu parecia ter perdido meu notebook. E isso seria um problema porque eu transferi os arquivos da câmera para lá. As luzes piscaram e eu ouvi mais batidas e batidas, mas eu não tinha certeza de onde estavam vindo. Assim que eu estava prestes a me levantar e investigar, o telefone tocou e me sentei para atendê-lo. Harvard Sighton, da sala SG64. Quem está falando? Oh, aqui é o Hellman. Pois não, chefe. Em que eu posso ajudar? Eu gostaria que você me mostrasse o que você fez até agora em relação do relatório para o nosso mais novo assassino capturado. Eu parei de ouvir suas palavras. Alguém ou alguma coisa estava lentamente se voltando para a janela do meu cubículo. Alguém com um rosto mais branco do que papel. Uma pessoa loira. Ela mancou cada vez mais perto do pequeno visor de vidro à minha frente. Entrei em pânico enquanto um milhão de perguntas passava pela minha cabeça. Como essa mulher se libertou? Como ela andou pelo corredor sem ser vista? Que diabos eu deveria fazer agora? Ela virou a cabeça com sangue que escorria de sua boca e derramava em seu uniforme branco da prisão. Quando o lado de seus lábios se curvou para cima em um sorriso. Eu quase sujei minhas calças. Havia apenas uma fina folha de vidro que a separava de mim. Sighton? Você está me ouvindo? Sighton? Uma voz veio do telefone que eu deixei cair aos meus pés. Eu estou vindo para avisá-lo. Ela balbuciou. Eles me mandaram fazer isso. Eles disseram que você vai pagar por tudo que você fez. E todos que você ama. O quê? De quem você está falando? Eu gritei. Você tem... Você tem um irmão chamado Joey. Ele mora com seus pais no litoral. Você sabe onde eles estão? Como diabos você sabe disso? Ela estava citando parente que eu não havia há anos, desde que comecei a trabalhar para SSG. Eles levaram seu notebook. Eles levaram seu notebook. Agora... Eles sabem tudo sobre você. Você não pode mais se esconder deles. Eles quem? Você verá. Uma gota de suor escorria pelo meu rosto. O problema era que não era meu notebook. Era da SSG, onde tinha acesso ao banco de dados de seus funcionários. Além disso, se eles sabiam coisas como o nome do meu irmão, eles também poderiam ter acesso à minha senha. Minha mente estava em um estado caótico, mas eu só me preocupava verdadeiramente em uma coisa. Quem quer que eles fossem? Eles tinham acesso às informações sobre mim, que não deveriam saber. O meu endereço. Endereço dos membros da minha família. Liguei o interruptor de emergência. Dois segundos depois, seguranças agarraram a dama e arrastaram de volta para sua cela, seguindo pelo rastro de sangue. Eu me perguntei o que diabos havia dado errado. Então, depois que entrei na câmera de detenção com seguranças, imediatamente sobre quem eles eram. Duas portas da cela foram abertas. E eu não pude acreditar. Isso aqui não está cheio de câmeras de segurança? Eu gritei. Os presos me encararam com cabeças amarradas na pele, sorrindo e radiante. Minha cientista colega de trabalho entrou na câmera. Eu acho que foi aquele segurança que usava um casaco de couro. Ele me disse que queria falar com você. Eu não vou falar com ele. Apenas diga que ele está demitido do meu departamento por negligência e má conduta. Agora mesmo. Ela saiu correndo sem dizer uma palavra. E eu também. De volta pelo corredor no meu cubículo no escritório, antes que meu chefe pudesse me pegar. Eu tranquei todas as fechaduras da porta e peguei meu celular pessoal, discando para o número do meu irmão. Ele perguntaria sobre essa bagunça e eu teria que encobri-lo de alguma forma. Mas primeiro eu tinha que avisá-lo que sua vida estava em perigo. Ele não atendeu na primeira vez. Então tentei novamente. Fiquei aliviado por um segundo quando ele atendeu. Até que eu ouvi a voz do outro lado falar. Oi irmão, como você está? Eu estava frio e quebrado. A voz não era nada parecida com a voz de Joy. Quem está falando? Você sabe, sou eu, Harvard. Você não se esqueceria do seu próprio irmão, não é? Pare com isso e me diga o que você fez com ele. Se você quer realmente saber, você terá que ser paciente. Como você passou por toda a segurança? Como saiu da ilha? Eu disse que você vai ter que esperar. A ligação caiu e eu estabilizei minha respiração melhor que pude. Mas eu ainda não conseguia me impedir de tremer. Eu deveria chamar a polícia? Não, não há nada que eles poderiam fazer. Meu celular vibrou e um e-mail apareceu. Não havia assunto e a única palavra no e-mail era Aprecie. Ótimo, eles descobriram meu e-mail também. E que diabos eram esses anexos? As miniaturas estavam borradas e eu não podia dizer exatamente o que era. Eu carreguei os vídeos no computador da sala e cliquei no primeiro, chamado Primeiro Homem. Após um breve período de ruído e estática, a imagem apareceu. A qualidade do vídeo era péssima, mas pude perceber que era algum tipo de depósito. Três figuras sentavam-se em uma visão clara uma ao lado da outra, cada uma amarrada a uma cadeira por seus braços e pernas. Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita eu os reconheci como meu pai, minha mãe e meu irmão Joey. Eles estavam inconscientes e suas cabeças caídas para o lado. O pânico tomou conta de mim e eu engasguei com a visão da saliva, cuspindo enquanto continuava a observar. Minha família estava em perigo e tudo por minha causa. Alguém começou a falar, mas eu não pude ouvir sobre o som de alarme e caótico de grito ao fundo. Eu aumentei o volume e revirei. Olá, Saiton. Foi a mesma voz assustadora que eu ouvi do outro lado da linha agora há pouco. Um homem apareceu, embora eu só pudesse vê-lo da cintura para baixo. Ele estava vestido calçadinhas pretas e tênis. Outro cara o seguiu, vestindo calças do uniforme da prisão e estava descalço. O cara de tênis estava à esquerda. Ele derramou água em meus pais e no Joey. Eles começaram a recuperar a consciência lentamente e todos entraram em estado de pânico. Onde estamos? Eu ouvi Joey chorar. Quem são vocês? Outra voz o silenciou. Pertencia ao prisioneiro adolescente. Isso é pelo grandalhão, doutor. Ele apontou para meu pai, que olhou em volta aterrorizado. Espere, pegue o telefone. Vá para o outro lado. Ele instruiu o outro cara. A câmera subiu e aproximou do meu pai enquanto o adolescente virava a cadeira, de modo que meu pai estava sentado no chão no encosto da cadeira. Quando os dois pegaram as facas, percebi o que ia acontecer. Não, 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 não. Você tem que estar brincando comigo. Eu sussurrei. Houve gritos e gritos no fundo. E eles esfaquearam meu pai logo abaixo do pescoço e puxaram rasgando para baixo com força, dividindo até seu peito. Então, eles usaram as facas para cortá-lo, expondo seus órgãos. Eu não pude assistir. Então, desviei o olhar. Quando olhei para trás, meu pai parou de gritar de dor e sua cabeça caiu. Droga, não! Eu gritei enquanto senti as lágrimas rolando pelo meu rosto. Minhas unhas haviam perfurado a pele de minhas mãos e minhas mãos haviam sangue nas mangas. O vídeo acabou e a janela do vídeo se fechou. Eu ainda não conseguia parar de tremer. Eu cliquei no segundo vídeo chamado... Segunda Mulher. Eu me preparei para o pior, mas eu estava pronto para ver o que veria a seguir. A filmagem era instável porque o adolescente segurava a câmera. O outro cara estava na cena e ele colocou a mão sobre a boca da minha mãe para impedi-la de gritar. Joe gritou para largar minha mãe, mas seus gritos angustiados não foram atendidos. Isso é pela garota loira, disse ele. Ele segurava uma garrafa de vidro cheia de um estranho líquido vermelho que borbulhava. Eu gritei quando percebi o que ele faria em seguida. Ele desembrulhou uma seringa e tirou de uma caixa de papelão no chão. Estranha um pouco de líquido nela. Ele começou a injetá-la em seu pescoço, então ele jogou por cima do ombro. A cadeira balançou para frente e para trás, enquanto minha mãe gritava de dor e suas pernas chutavam a cadeira. Segundos depois, sangue esguichou de seus olhos e sua pele ficou azul quando ela sufocou até a morte. Eu fechei o vídeo, soluçando incontrolavelmente. Senti gotas de sangue escorrendo pelos meus braços enquanto eu clicava no último vídeo, intitulado como... Terceiro homem. Eles trocaram de papéis novamente. Agora, o adolescente estava na cena e a câmera focou em Joy. Vem mais perto, ele disse para o outro cara. Quando ele fez, eu era capaz de ver as manchas que as lágrimas tinham feito no rosto de Joy. Isso é pelo velho corcunda. Sua voz era quase feliz. Ele pegou a mesma garrafa de líquido vermelho do vídeo anterior e desatarrachou a tampa, rindo. Joy chorou e gritou para ele parar. Os dois caras riam descontroladamente enquanto ele colocava algumas luvas de latex e beliscava o rosto de Joy. Ele derramou o líquido em seu rosto, queimando rosa e preto. Os gritos de Joy foram abafados pelo som de gargarejo e asfixia. Então eu vomitei. Eu pulei para os últimos dez segundos, mais ou menos, pois não suportava assistir tudo. Os dois caras estavam à vista agora, o adolescente segurando a câmera como se estivesse tirando uma selfie. Você sabe o que foi isso? O outro cara perguntou diretamente quando ele puxou o notebook de dentro da caixa de papelão. Nós vimos os vídeos que você fez. Então, fizemos nossos próprios vídeos também. Doutor, até nós pensamos que era muito maldoso o que você fez. Então, decidimos dar-lhe um gosto do seu próprio veneno. Você não pode nos capturar. Nós nos veremos em breve, Harvard Saito. Estamos indo até você. Os dois assassinos riram loucamente. O vídeo ficou preto e o navegador fechou pela última vez. Eles separaram meu pai, como eu abri o primeiro homem. Eles injetaram o veneno na minha mãe, como eu injetei o veneno na loira. Eles queimaram o rosto do meu irmão, como eu queimei o rosto do velho. Eles me fizeram pagar. Era isso. Eu rezei para que os vídeos fossem falsos ou algo assim, mas... Quem eu estava enganando? Eu mandei minha própria família para a morte e eles nunca foram informados porque estavam passando por aquilo. Essencialmente, foi eu que os matei. Agora, o karma selou meu destino. E eu era o próximo. Eu entendi a dor real. Pela primeira vez em minha vida eu me perguntei. Por que eu não tenho a dignidade de tratar cada ser humano como uma vida que realmente é? Por que diabos eu me permitiria fazer um trabalho que causaria apenas dor e sofrimento para vítimas, mas um sofrimento infinito para a família deles? Por fim, eu me arrastei para uma posição tão baixa que até mesmo os criminosos zombariam do meu nome. Qualquer um que trabalhasse para a SSG era um louco amaldiçoado. Eu não era um psicopata. Não queria me tornar um psicopata. Eu não queria continuar sendo um. Alguém estava batendo na minha porta, mas eu o ignorei. Eu me perguntava por que, quando eu segurei a mão sangrenta do morimbundo, eu não apertei meus punhos até minhas unhas fazerem minhas mãos sangrarem. Por que, quando eu injetei o veneno nas veias da dama loira, eu não chorei e gritei para sua dor parar? Por que, quando eu queimei o rosto do velho bandido, eu não vomitei em desgosto? Eu sabia o que tinha que fazer. Abri a porta e corri passando pelo homem que estava do lado de fora. O escritório do chefe ficava no prédio abaixo. Eu tinha certeza de que ele estava no local quando a fuga foi descoberta. Peguei o elevador e entrei na sala procurando por sua arma. Agarrando-a da prateleira de cima, peguei o elevador de volta e corri pelo corredor vazio. Empregados e matadores de aluguel se reuniram em torno da câmara de detenção de uma maldição irada e o rosto vermelho de Hellman, tentando descobrir o que havia acontecido. Os presos sabiam de tudo e eles riram e cuspiram nele. Passei por eles com todas as minhas forças até encontrar o pé da câmara de experimentos humanos onde apenas a loira estava contida. Ela ainda estava amarrada firmemente contra a parede e seu rosto estava mortalmente pálido. Seu corpo convencionava violentamente usando a pouca força que ela tinha e ela se virou para olhar para mim. Eu andei mais perto dela, então apuntei a arma na cabeça dela. Eu acredito em você, eu disse. Se o que você disse é verdade ou não, eu ainda acredito em você, porque estava certo. Eu sou um assassino. Seu rosto se iluminou, então puxei o gatilho. Colocando fim a sua miséria. Eu sentei e chorei por um longo tempo. Chorei porque percebi a vergonha bárbara que eu havia trazido à humanidade e como não conseguia enxergar até que fosse tarde demais. Se eu fosse Harvard Sighton, que todos pensavam que eu era, eu não ficaria aqui soluçando como uma criança. Eu estaria negando que alguma vez fiz algo de errado, continuando com minha vida sem sentir vergonha ou remorso. Mas eu não sou um psicopata e acho que em algum lugar no fundo da minha mente, eu sempre soube que nunca iria viver de acordo com o meu nome. Eu vivi com medo do dia que eu iria me reconhecer. Minha história termina aqui. Espero que tenham gostado, porque você não vai mais ouvir falar de mim. Não tenho orgulho de uma única coisa que eu fiz na minha vida, exceto pelo que estou prestes a fazer agora. Porque se eu aprendi uma coisa com tudo isso, é que nunca deveria ter nascido. Alguém está me dizendo para abrir a porta. E eu tenho a arma apontada na minha cabeça. Estou hesitante porque eu estou com medo. Espere um minuto. Harvard, Jack e Sighton com medo. Que ironia. Sem dúvida, as pessoas que eu massacrava estavam com medo. Mas não é como se tivessem escolha. Eu sou o único que tem um caminho fácil. É hora de consertar esse erro chamado... A existência de Harvard Sighton. É hora de acabar com isso aqui. Parte 5 A cientista entrou no salão de pesquisas. Ela tinha um sorriso orgulhoso no rosto enquanto olhava em volta. Um tempo depois do ocorrido, todos pararam de falar sobre e olharam para ela, imaginando o que diabos ela estava fazendo. Por fim, ela falou. Adivinhem quem é a nova pesquisadora-chefe do Hellman? Todos aplaudiram. Ela caminhou até seu novo assistente. O cientista careca, que lhe deu um tapinha nas costas dela. Você não vai cometer o mesmo erro e se matar como Sighton, certo? Claro que não. Eu sou uma profissional. Ela teve o cuidado de enfatizar a última palavra. Eu lembro que ele disse algo assim também. Oh, não importa. E quando você vai reiniciar os experimentos? Ele disse, com um sorriso largo, espalhando de orelha a orelha. Eu já tenho tudo planejado. Iremos começar agora. Eu modifiquei os protótipos remanescentes de Sighton com meus pequenos ajustes. Então, eles vão produzir os melhores resultados possíveis. O quê? Agora mesmo? Nós nem preparamos a câmera de experimentos humanos ainda. Então, que diabos você está esperando? Ela retrucou. Enquanto você prepara, diga para Helman que precisamos de mais duas cobaias para substituir os que escaparam. Sim, você que manda. A nova cientista-chefe entrou no antigo escritório do Dr. Sighton e encontrou o notebook dele em sua mesa e foi dar uma analisada. Ela entrou na câmera vazia e parou momentaneamente para se acalmar. Ela nunca esteve tão satisfeita em sua vida. Este era o lugar onde ela continuaria seu trabalho e ela não podia esperar nem um segundo para começar. Ela sentou-se na escrivania e começou a pensar no suicídio que acontecera de uma forma estranha. Os protótipos e os relatórios de Sighton eram excelentes, reconhecidamente melhores do que qualquer coisa que ela poderia produzir. Ele era um homem perfeito para o trabalho e era o trabalho perfeito para ele. Porque um homem em uma posição tão boa iria acabar com a própria vida, estava além do seu entendimento. Ela nunca entenderia. Porque ela era pura maldade. Ela já nasceu assim. A água nessa direita.